Fala galera do canal Análise, tudo bem com vocês? Estamos aqui atrás com a SW4 SRV Flex 2021 e eu vou mostrar para vocês todos os detalhes dessa belíssima máquina. Então se você gosta do meu trabalho, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho e bora para mais esse vídeo. Roda a vinheta! Essa aqui é a SW4 SRV Flex 2021-21, vamos mostrar aqui todos os detalhes dela. Começando pelos faróis, farol baixo em full LED e o farol alto também, porém piscas são halógenos, e a luz de condução diurna também é halógena, fica aqui nessa região, luz de condução diurna, a seta também. Aqui a gente tem farol de neblina em LED, sensor de estacionamento e essa gradezinha aqui com uma colmeia, muito bonito. Acho que poderia ter acompanhado a colmeia aqui também, ficaria ainda mais legal. Esse carro tem um design muito imponente, símbolo aqui da Toyota, todo vazado para refrigeração, dá até para ver a buzina ali. E eu particularmente acho muito bacana esse carro. Creio que seria bem-vindo luzes de condução diurna em LED ao invés das halógenas, mas ficou reservado aí para as versões mais completas. A exemplo da SW4 a diesel, que a gente já filmou, a SRX. E na lateral vocês podem observar que o carro é um carro muito bonito, né? Isso aqui realmente é um SUV. Aqui temos aquela caixa característica em plástico, com um para-barro ali. As rodas são rodas aro 18, com pneus 265, 60. Então, pneus aqui bem grandes, né? Rodas de liga leve, com freio a disco nas quatro rodas e um desenho muito bonito também. Na lateral a gente tem esse estribo para facilitar a entrada no veículo. Maçanetas cromadas, nessa versão. Retrovisor aqui também com seta integrada. As racks de teto aqui em cima. Aqui na traseira também, as rodas contam com a mesma medida e tem o para-barros ali também. Lanternas traseiras em LED, nessa região. Porém, pisca halógeno. Depois eu mostro para vocês. A escrita Toyota SW4. Câmera de ré. Cromado aqui, percorrendo toda essa região. SRV Flex Fuel. Sensor de estacionamento traseiro. O step fica aqui nessa região, na parte de baixo. Então, para remover o step não é tão simples. Farol de neblina traseiro, dos dois lados. Um aerofólio aqui, bem grande, com brick light. O cingulozinho da Toyota ali. Muito bonito. E agora, vamos mostrar o sistema de iluminação, né? Com as setas acionadas. E depois a gente vai lá para dentro. Então, como eu disse para vocês, seta aqui halógena, tanto na frente como aqui atrás. Agora, vamos dar um pulinho lá dentro. Essa aqui é a chave da SW4. E olha que belíssima chave, né? Conta até aqui com abertura de porta-malas. Depois eu mostro para vocês, mas é bem legal que ele é automático. Então, chave presencial. Deixa eu trancar o carro aqui para mostrar para vocês. O carro está trancado. Deixa ela no bolso, vem aqui. Aperta o botãozinho. E tem acesso ao interior. E esse aqui é o interior da SW4. Com bancos em couro. Bancos elétricos, né? Para subir, para descer, para frente, para trás. Regulagem de encosto. Soleiro aqui. Escrito Toyota. Tapetes em borracha. E um belíssimo interior, né? Agora, vamos adentrar aqui que eu vou mostrar para vocês por dentro. Tem até alcinha aqui para facilitar a entrada. E esse aqui é o interior da SW4, SRV 2021, né? A Flex. Plástico duro aqui na parte superior. Temos essa espécie de metal aqui. Não sei dizer se isso aqui é um metal, mas é bem bonito. Maçaneta cromada. Travamento das portas aqui. Rebatimento dos retrovisores. Comandos do retrovisor. Travamento do vidro traseiro. Abertura e fechamento do veículo. Vidros elétricos One Touch nos quatro vidros. E tudo com Black Piano aqui. É iluminado também. Descanso abraço em couro com costura esbranquiçada. Ou melhor, branca, né? Porta-copos aqui. Ou porta-garrafas. E um porta-objetos. E a saída de som ali também. Vindo para cá, a gente tem acesso ao capô. E também ao bocal do combustível. Botão para desligar o sensor de estacionamento. E botão para abertura do porta-malas. Nessa região aqui. Subindo, temos o tweeter. Saída de ar-condicionado aqui. Com um desenho muito bonito. Depois eu mostro o sistema de som para vocês também. Mas é muito bacana. Acabamento aqui. Tem um couro nessa região. O restante, tudo plástico duro. Couro aqui também. A escrita SW4. Aqui nessa região. Porta-luvas. Ele abre um pouquinho diferente, né? Tem até trava aqui. Dá para apertar. É um porta-luvas não tão grande. E um interior muito bonito. Vamos primeiro aqui acionar a ignição aqui para o ar funcionar. Porque está quente aqui dentro. Então, como eu disse para vocês. Chave presencial. Só vim aqui. Aperta duas vezes. Ele já aciona a ignição. Se ficar com o pé no freio e apertar, ele liga o veículo. Mas por enquanto só vamos colocar a ignição aqui no volante. Um belíssimo volante aqui. Com um acabamento diferenciado aqui nessa parte superior. Não sei se a câmera consegue captar a diferença. Mas aqui é diferente. Couro nessa região. Com costuras esbrançadas. Costuras brancas. Então, para aumentar e diminuir o volume. Passar faixas. Selecionar a fonte. Comando de voz. Atendimento e desligamento do telefone. Aqui a gente tem os comandos do computador de bordo. Botão para voltar. E aqui também. Comandos do computador de bordo. Piloto automático. Fica aqui nessa região. E nessa versão ele não é adaptativo. Piloto automático convencional. Volantezinho aqui também. Com esses detalhes muito bonitos. E ele conta com regulagem. Tanto de altura. Como de profundidade. Isso é muito bom. Tem sensor de luz. Porém, não temos o sensor de chuva nessa versão. No painel, a SW4 conta com um belíssimo painel analógico. E com um computador de bordo ao centro. Acho que já seria muito bem-vindo um painel digital. Mas nem na versão mais completa contamos com esse painel digital. E aqui ele conta com informações de consumo. Reabastecimento aqui. Pós-definição. Indicador de eco. Esse consumo que está aparecendo não é o real. Porque o carro está parado. Pússola. Que está sendo reproduzido na central multimídia. Que é a advertência. Estava informando que a ignição está ligada. Configurações do veículo. A gente segura aqui para personalizar. Pressiona. Definições do veículo. PBD. Que é a abertura ali do porta-malas de maneira automática. É bem legal isso aí. Ajustes do painel de instrumento. Idioma. Unidades. Eco. Mudar configurações aqui. Informações de direção 1 e 2. O que você quer que seja exibido. É bem legal isso também. Tela suspensa. Curva a curva. Telefone. Cor. Dá para selecionar a cor da central multimídia aqui. Economia eco. E inicialização. E quando a gente liga. Ele tem uma apresentação muito bacana. Vou mostrar para vocês aqui ligando. Então ele apresenta aqui o painel SW4 em funcionamento. E o barulho dela parece de um carro a diesel. Acho bem interessante essa característica. Continuando aqui. Nossa avaliação. Depois de ter passado pelo painel. Saída de ar-condicionado aqui. Refrigeração. Com a opção de você fechar individualmente aqui. Aquele clássico relógio que equipa alguns veículos Toyota. Central multimídia aqui. Super completinha. Com GPS. Essa central multimídia da SW4. Ela conta com GPS. Sem necessidade de espelhamento. Que na minha opinião é muito bom. Não sou fã de espelhamento. Já disse aí várias vezes nos vídeos. Porque se você não tiver um sinal e for um Waze por exemplo. Você não consegue nem configurar o Waze. Então eu prefiro assim. Temos Home aqui. Ele mostra todas. Ele mostra aqui algumas opções. E está aparecendo aqui a palavra gostosa. De ouvir. Ai ai. Menu. Opções de destino. Áudio, telefone, aplicativos, informação e configuração. Todas essas funções a gente pode acessar por esses atalhos aqui. Nesses botões. Tá. Então vamos pelos atalhos. Começando aqui pelo menu. Vamos em configuração. Hora do sistema. Idioma. Vamos deixar em português mesmo. Definições de projeção. Que é Android Auto e Apple CarPlay. Personalizar a tela inicial. Que eu falei para vocês. A gente pode selecionar aqui o que você quer que exiba no Home. Bip. Opção de desligar o bip. Aqui a gente pode trocar a cor. Agora está em uma cor bem diferente. Unidade de medida. Litros a cada 100 km ou km por litro. Particularmente prefiro km por litro. Mudança automática para a tela. Excluir histórico do teclado. Memorizar histórico. Animação. Excluir dados pessoais. Atualização de software e informação. E nível de sensibilidade. Bluetooth. Depois eu mostro para vocês o sistema de som e funcionamento. Telefone também. Áudio. Aqui a gente tem áudio comum e FM. Mostrar as capas. Texto de rádio. Que é aquele gostoso que estava aparecendo. Informações aqui de voz. Volume da voz. Guia de navegação. Dá até para escolher aqui o tipo de som guia. Wi-Fi. Veículo. Manutenção. Então tem todas as informações aqui. Quando é a troca de óleo. Dá para programar tudo isso aqui. Filtro de óleo. Líquido refrigerante. Pastilha de freio. Então super completo. Achei bem bacana. Toyota Park Assist. Para ajudar aqui no estacionamento. Navegação. Casa favoritos. Áreas a evitar. Então dá para selecionar as áreas que você quer evitar. Wi-Fi. E Miracast também. Smart Device Link. Detectar automaticamente o iPhone. Conectar USB no modo melhorado. Mensagem de uso de dados. Cada vez que dirigir. Instalação de aplicativo. Se não é memória USB. Com aplicativo Smart Device. Então super completo. Agora em áudio. Temos a lista de FM's. Fonte. AM, FM. Bluetooth, Miracast. DTV. USB. Aí tem o Android AutoEco. E o Apple CarPlay. Que não aparece aqui no momento. Mas quando a gente pluga. Ele aparece. É no cabo. Pré-definições. Lista de emissoras. Modo manual. Opções. Texto da rádio FM. Som. Agudos, médios, graves, fader e balanço. Que depois. Vou mostrar para vocês funcionando. Mas dá até para regular aqui tudo certinho. Nivelador. Automático de som. Ele aumenta de acordo com a velocidade do carro. Para compensar o ruído. Mapa. Passar faixas. Telefone. Aplicativos. Smart Device Link. E é isso que temos. Agora fiquem com o teste do sistema de som. Bom. Então eu já vou ensinar para vocês também aqui. Como conectar o Bluetooth. Basta vir aqui em áudio. Aí em áudio. A gente vai em fonte. Bluetooth. Sim. Aí abre aqui no celular. No caso eu estou com o iPhone. Mas qualquer outro celular. Abre na parte de Bluetooth. Clica aqui. Ele localizou já. Confirme o código. Primeiro a gente vai clicar aqui também. Mesmo código. Emparelhar. E pronto. Ele vai começar aqui o emparelhamento. Conectado. Ele informa aqui. Nível de bateria e tudo mais. Agora vamos colocar aqui. Um áudio para tocar. Para testar o som. Eu prefiro com mais grave galera. É um médio muito bom. Grave também bacana. É um sistema de som bom. Não é um sistema de som premium. Mas é bom. Legal mostrar aqui também. O sistema de câmera de ré. Então a gente joga aqui em R. E ele aparece aqui as faixas. Porém não é móvel. E é legal mostrar aqui também o acabamento. Todo em couro aqui nessa região. Então um acabamento bem bacana. Informação do airbag do passageiro. Ar-condicionado automático. Digital. Porém de uma zona. Não tem zonas independentes. Por mais que ele tenha saída. Até na última fileira de bancos. São três fileiras de bancos. Ele não é um ar-condicionado. Com opção de duas zonas. Duas, três, quatro zonas. Quando você faz seleção de temperatura. Acho que fica devendo isso. Né SW4? Saída USB. 12 volts aqui. Com um porta-objetos aqui nessa região também. Na frente também tem um outro porta-objetos. O acabamento aqui é muito bom. E simula uma madeira. Muito bonito. Se a gente apertar aqui. Tem dois porta-copos. Câmbio automático. De seis velocidades. Com o modo manual. E também modo esporte. Porém não temos as aletas para troca de marchas atrás do volante. Eco mode. Power. Power mode é potência máxima. Freio de mão convencional também. Descansa braço aqui. Muito bom. Em couro. Com costuras esbranquiçadas. E um espacinho aqui para colocar algumas coisas. Bom, como vocês podem ver. Os bancos são em couro. E são bancos aqui com um conforto muito bom. Tá? Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Então é muito bonito esse banco de couro. E eu gostei bastante do conforto desse veículo. Na parte superior. Alças PQP para todos os ocupantes. Parasol iluminado. Com iluminação alógina. Tanto para motorista como para passageiro. Iluminação em LED. Aqui no centro. No pafão central. Botão para desligar o alarme volumétrico. Então se você quiser deixar alguma coisa que se move dentro do carro. É só apertar aqui. E aqui é o botão para acender as luzes quando você abre a porta. E aqui a gente tem um porta óculos. Retrovisor com função eletrocrômica. Então vamos dar uma olhada aqui atrás agora. Traseira aqui super espaçosa. Inclusive dá para ver a última fileira de bancos ali. Apoio de cabeça e cinto de três pontos para todos os ocupantes. Tem Isofix também. Aqui o acabamento é o mesmo né. Borracha. A soleira aqui também. Acabamento das portas em plástico duro. Aqui um couro nessa região. Cromado. Vidros One Touch iluminados. Saída de som. Porta copos. E o espaço desse carro é muito bom. Tem um espaço interno aqui. Bem agradável. Regulado para mim que possui um i72. Esse aqui é o resultado. E antes que alguém fale né. Nossa mas um carro desse valor não tem saída de ar-condicionado né. Que absurdo. Ele tem saída de ar-condicionado. E eu já mostro para vocês. Aqui a gente tem um porta objetos. 12 volts. Túnel central bem pouco elevado. E a saída de ar está aqui ó. Na parte superior. Bem legal né. Então vem certinho na pessoa. Muito bom. E dá para fazer a regulagem aqui. Tanto deixar no alto. Como regular individualmente. Então isso aqui é muito bom. Aqui para acender as luzes também. Quando o carro abre a porta. E o pafão central iluminado em LED. Alças PQP aqui. Com ganchinho. Temos também um descansa braço central. Com porta copos. Então o porta copos fica aqui na frente. Eu não posso tirar esse plástico né. Mas é bom que vocês saibam. E essa aqui é a visão de quem vai na segunda fileira. Agora vou mostrar para vocês aqui a terceira fileira né. Eu já mostrei isso aqui montado e desmontado. Na avaliação da Hilux SRX a diesel. Então para quem quiser ver. Basta assistir o card ao final do vídeo. Mas tem um espaço bacana. E tem saída de ar também. Para quem vai lá atrás. E legal que banco elétrico aqui. É para motorista e passageiro hein. Para abrir o porta malas SW4. Ou você abre pela chave. Ou no botãozinho ali. Basta segurar aqui. E soltar. E ele começa de maneira automática. Bem legal. E o porta malas conta com 900 litros. Quando está com os bancos todos recolhidos. Assim ele não tem muito porta malas. Aqui a gente tem o triângulo. Os bancos. Já mostrei a configuração para vocês também. No vídeo da versão diesel. Então basta assistir ao final do vídeo. Porque dá bastante trabalho ficar montando e desmontando isso aqui. Tem uma porta sacolas aqui né. E aqui a gente tem o botãozinho. Para poder fechar. Tá. Junto com o puxador. Apertou o botãozinho aqui. Ah. Antes de apertar o botãozinho. Vou mostrar ali ó. Saída de ar. Que eu falei para vocês. Para os ocupantes do banco traseiro. E outro. Plaflon iluminado. Só que a loja. Aí aperta aqui. Ele fecha. Bem legal né. No motor da SW4. Contamos com o motor flex 2.7. Com 163 cavalos de potência. No etanol. E 159 na gasolina. A 5000 RPM. E o torque máximo é de 25 kgfm. No etanol e na gasolina. A 4000 RPM. A tração é. 4x2. Seu 0 a 100. É feito em 14,5 segundos. A velocidade máxima é de 165 km por hora. E para quem quiser aí. Uma versão mais parruda né. Tem que pular ele para a versão a diesel. Câmbio. Bem nessa versão. Automático. De 6 velocidades. Achei aqui. Bem pesadinho. Tá. Tem um peso bacana. Manta acústica aqui também. Tudo bem feito. E. Acho que seria bem vindo aqui. Alças pantográficas. Para facilitar a abertura. E dar uma olhada. No tamanho do motor né. Baita motorzão. Sensacional. E essas aqui são as informações do Inmetro. Com relação ao seu consumo. 4.9 no etanol na cidade. E 7.1 na gasolina. E na estrada. 5.9 no etanol. E 8.5 na gasolina. Bom pessoal. E o que vocês acharam da SW4 SRV Flex 2021. Essa aqui é a versão mais completa do modelo Flex. Tá. Então. Tudo que tem de bom no Flex. Está nesse carro. É um carro muito bonito. Carro espaçoso. Né. 7 lugares. E. Não é aqueles 7 lugares que a pessoa vai apertada. É 7 lugares que a pessoa consegue ir. Com. Um conforto relativo. Né. Não é o conforto extremo. Mas. É um conforto até que bacana. Porém. Aí você fica sem porta-malas. Né. O que eu achei bem legal. Saída de ar. Para os bancos traseiros. Né. Até para a última fileira. Coisa que por exemplo o Tiguan não tem. Tiguan só tem. Para a primeira e segunda fileira. Bom. Tudo bem? Tá testando ou não? Não. Pode ir. Pode olhar aqui. Não. Não. Só tô perguntando só. Tô só gravando. Ah tá. Desculpa então. Não. Que isso. Quer ver? Pode ver. Não. Tá vendo o outro aqui. Coisa que por exemplo o Tiguan não possui. Ele só possui saída de ar. Na primeira e na segunda fileira. Temos 7 airbags nesse veículo. Dois frontais. Dois laterais. Dois de cortina. E um de joelho para o motorista. Então no quesito de segurança aí também. Muito bom. Pessoal às vezes fala né. Ah mas capota lux. Até porque uma SW4. É como se fosse também uma Hilux. Mas esse problema já foi resolvido. Versões muito antigas da SW4. E também da Hilux. Apresentavam esse problema. Do teste do alce. Porém. Nesse modelo 2021 já foi resolvido. Então pode comprar aí. Tranquilo. Que não vai ter esse problema. Tá. Não é um carro com motor muito bom. Com desempenho muito bom. Seu motor é um motor 2.7. É bem grande. Porém. Como o carro é pesado. É um SUV. Ele não anda muito bem. Zero a 100 ali. Na casa dos 14 segundos. Se você quiser um pouco mais de performance. Melhor ir para a versão diesel. Que faz ali na casa de 11 segundos. Mas também não é um carro para correr. Se você quiser correr. Vá para um Tiguan R-Line. Se você quiser conforto. Quiser espaço interno para sua família. Eu acho que esse carro aqui. Tem muito mais conforto que um Tiguan. Por exemplo. Então. São públicos. Por mais que o preço seja parecido. Na minha opinião. São públicos totalmente diferentes. Tem o piloto automático. Nesse carro. Mas não temos o piloto automático adaptativo. Nem o Lane Assist. Coisa que está presente. Na versão top de linha. Na SW4 SRX. Que a gente já gravou. Para quem quiser assistir. Assista aí no final. E também sinto falta de um ar-condicionado. De duas ondas. Ou mais. Seria muito bem-vindo. Principalmente para quem é casado. E eu acho que a maior parte do público. Desse tipo de veículo. São pessoas que já possuem família. Dificilmente uma pessoa com 20 anos. Vai comprar um carro desse porte. Para carregar 7 pessoas. É um excelente carro também. Mas eu acho que não é muito comum. Painel também é muito bonito. Painel digital. Já seria bem-vindo também. Acabamento característico. Cabanete mesmo. Né. Um acabamento mais. Para o plástico duro. Não tem tanto. Soft touch. Né. A área macia. Mas é um acabamento bom também. Acabamento bem bonito. No preço. O preço. É um negócio que é salgado. Nessa versão. Ele sai por 243.690 reais. Na pintura metálica. É galera. É bastante dinheiro. Não é para qualquer um carro desse porte. É um carro muito bom. Mas infelizmente. Não é para qualquer um. Até porque a nossa carga tributária. É gigantesca. Né. Os impostos. Mas quem sabe um dia. Né. Várias pessoas tenham acesso. Se você puder ter acesso. A um carro desse. Pode comprar. Que com certeza você será feliz. E se você puder pegar. A versão a diesel. Que aí sim. Passa dos 300 mil reais. Vai ser mais feliz ainda. Lá conta até com refrigeração. Nos bancos. Né. Aqueles bancos. Ficam geladinhos. É muito bom. E se vocês estão procurando. O seu SW4 Flex. Ou qualquer outro veículo Toyota. Procurem aí. O pessoal da Mirai Toyota de Marília. São parceiraços aí do nosso canal. E deixaram a gente gravar. Aqui no estoque dele. Diga que vocês vieram por indicação do canal. Que vocês viram o vídeo aqui. Que vocês contam com condições especiais. Certo galera. Muito obrigado por terem assistido a mais esse vídeo. Se vocês gostaram. Deixem o like de vocês. Se inscrevam no canal. Se você ainda não é inscrito. Ative o sininho. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.